Alô porvão da limão com mel Eeeh, terraxão, terraxão Serra Talhada cunha mil, ô terraxão Eeeh, terraxão, terraxão Serra Talhada é mil Hoje vem na ilha Estalto É Congonhas e Santana Do Agrest no meu Brasil O meu nordeste e a cidade vem cantar Meu amor, minha cidade vem cantar Amo o boi, meu boi, bumba A nossa Serra Talhada e o povo cantar Amo o boi, meu boi, bumba A nossa cidade Serra Talhada e agora vem mostrar Lendário brasileiro Em nossa mãe, a viara Hoje em Minas, Seara Minha cidade vem cantar Oh, que sedução Oh, que sedução A festa do divino Minha Congonha Santana Do Agrest na Avenida A mocidade tem Vem, vem, vem A mocidade é minha limão com mel A baiana vem, vem, vem Acadêmicos do limão, é como é o Elias Estalto Oh, Elias Estalto de Congonhas e Santana Do Agrest, patrimônio da humanidade Nossa cidade vem cantando Nosso povo vem cantar Povo na Avenida, Elias Estalto O povo vem cantar E o nosso povo de Congonhas A cidade do Agrest Vamos lá Vamos lá Vamos lá A mocidade Nossa, seus inteleiros Hoje em Campo Elias Estalto Vila Esperança Nossa querida Oh, terra chão Terra chão, terra chão Avante, acadêmicos do limão com mel Terra chão, terra chão Nossa, acadêmicos do limão com mel Hoje a cidade de Congonhas Santana do Agrest Nosso povo vem cantar O meu Agrest E a cidade vem cantar E o nosso é a cidade E o povo vem cantar Noi, meu boi, bumbá A cidade de Congonhas E agora vem cantar Bumbá, meu boi, meu boi, bumbá Nosso povo e a cidade vem cantar Noi, meu Francisco O Nordeste brasileiro Nosso povo na Avenida E a cidade de Congonhas Oi, sedução A festa do divino E a Congonhas Santana Do Agrest Na Avenida A Bahia tem Vem, vem, vem A lavagem do Pompim Da cidade de Congonhas A cidade tem A Bahia na Vem, vem, vem A lavagem do Pompim Da cidade de Congonhas Eu sou do meu Agrest E a de Congonhas E Santana Do Agrest A serra me encanta O nosso rio é baeta E hoje E hoje Nosso povo Me encanta Nosso acadêmico Limão Hoje o povo Na Avenida E o exato E agora Me encanta Vem, vem, vem Em Congonhas Mas encanta Nosso rio é acadêmico Sulimão A cidade de Congonhas É Santana Do Agrest Nosso povo Se encanta E o povo Na Avenida Acadêmico Sulimão A família Avante Acadêmico Sulimão Comel Carnaval De 1972 Carnaval De 1978 A Limão Comel Foi a grande Campeã Do Carnaval De Congonhas Santana Do Agrest Do grupo Lampião Valeu Meu presidente Castor de Andrade A nossa Limão Comel Foi a grande Campeã Alô Mestre André A nossa Limão Foi a grande Campeã Do Carnaval De Congonhas Santana Do Agrest Em 1978 Falando Brasis E dos Brasis Da Brasileia Do Agrest Nós ficamos Em primeiro lugar E foi uma grande Campeã Em 1978 Daquele Carnaval Mais disputado Do Carnaval De Congonhas Santana Do Agrest